Esse é um assunto tão sério que até adiar o leilão vale a pena, porque 15 bilhões de dólares é muito dinheiro. Se puderem ser 16 bilhões ou 17, você tem que pagar o preço do tempo. Esse adiamento serviria exatamente para esclarecer, para informar, para elucidar o fato. Houve espionagem ou não? É apenas indício fantasioso da existência de espionagem criminosa ou a prova e indício sério? Isso é que precisa ser dito ao Brasil. Se houve espionagem criminosa é uma afronta e, portanto, não pode haver leilão agora. O que a comissão está fazendo é chamar o ministério. Se alguém no ministério, se os técnicos que estão com os elementos na mão avaliarem que corre risco, o mais prudente é suspender. Então eu não posso ficar de fato e infarto adotando uma postura. Eu estou defendendo que a gente adote uma postura de forma ampla. Você está falando do leilão de uma área e os outros. O leilão de eólica, o leilão da área de energia, o leilão de solar, isso, aquilo, a compra de caças pelo governo brasileiro. Então você tem N coisas. Eu estou tratando de uma economia de nação e das relações de nações. Nós estamos convidando para que possa, já nos próximos dias, estar presente aqui na comissão parlamentar que investiga tudo isso, o senhor Glyn Glywald, e também a Petrobras e a Agência Nacional de Petróleo, para que eles possam nos dar a segurança de que esta concorrência poderá seguir, sem qualquer prejuízo, a igualdade de competição entre todos aqueles que vão participar do leilão do campo de Libra. Nós queremos que a Petrobras, nós queremos que a Agência Nacional do Petróleo possa, de fato, manifestar à população brasileira se estão seguros ou não para a condução deste leilão, porque este campo de Libra é a joia do Tesouro Brasileiro no campo do pré-sal. E é fundamental que essas companhias possam dizer com clareza de que forma estão preparadas e organizadas para essa violação que foi denunciada.